Muito feliz em ser homenageado, é uma surpresa esse comércio tão prestes a completar 25 anos, realmente muita dedicação e só tenho que agradecer a CISC, a população, a família, os funcionários. E também o trabalho já vem sendo realizado ao longo dos anos em São Caio. 100 anos, são quase 25 anos de história. E também vem de geração de pai para filho, como que começou o comércio? Começou o meu pai no ramo, em casa do Guedes, e depois ele transferiu para o Marmão, eu aprendi com o Marmão, e eles me proporcionaram uma possibilidade de começar o meu negócio, muito jovem, e até hoje estamos, talvez, em 1989. Parabéns então por esse prêmio aí, muito sucesso. Muito obrigado. Jornal TBC Web Jornal TBC Web Jornal TBC Web